Novo Paladar Delicatece Delicatece fica na Avenida Duque de Caxias 150, próximo ao Posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui, na Novo Paladar Delicatece. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto, não passa pelo governo, passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Legenda Adriana Zanotto Olá, muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez juntos. Sejam bem-vindos à nossa InfoTV Web. Estamos ao vivo com o nosso Jornal Agreste para você com as principais notícias de Garanhuns e região. Muito obrigado por sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso site e também pelo nosso aplicativo. Estamos juntos mais uma vez com as principais notícias de Garanhuns e região. Hoje nós vamos falar sobre o feirão da Caixa. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o feirão da Caixa que aconteceu. Está acontecendo, na verdade, começou hoje aqui em Garanhuns. Vamos falar também, hoje tem informações sobre gasolina, sobre combustível. Tem uma notícia importante que a gente fala daqui a pouco no Jornal Agreste. Tem giro de ocorrências pela região. Então, muita coisa acontecendo por aqui. Claro, você vai ficar bem informado aqui com a gente no nosso Jornal Agreste, aqui na nossa InfoTV Web também. Para você baixar o nosso aplicativo é facinho demais. Você vai lá na Google Play, na Play Store, por enquanto apenas para Android. Você busca InfoTV Web, baixa o aplicativo e consegue assistir no seu smartphone de forma mais fácil. Então, vai lá, baixa o nosso aplicativo e acompanha a nossa programação também. Para você que ainda não conhece e está chegando agora, nosso Jornal Agreste vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 19h30, ao vivo, com as principais notícias de Garanhuns e região. E além do Jornal Agreste, tem muitos programas, muita coisa bacana aqui na nossa programação. Você pode acompanhar os programas que foram exibidos ao vivo. Logo depois, fica aqui na área de vídeos. Você pode mudar mensagens para a gente aqui na área de contatos. Enfim, aqui em cima tem a programação também. Depois do Jornal Agreste, 8 horas da noite, tem conversa com o Padre Emerson e você assiste tudo isso ao vivo aqui no nosso site, que é o infotvweb.com.br. Agradecer a audiência do pessoal que nos acompanha aqui em Garanhuns, em Caruaru também. Um abraço para Brejão, um abraço para o pessoal que nos acompanha também em Venturosa. Obrigado pela audiência de todos vocês. O pessoal de Angelim também acompanhando a gente, Caetés, Arco Verde. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão juntinho conosco aqui no infotvweb.com.br e também no nosso aplicativo. A gente começa o nosso Jornal Agreste com o nosso giro de ocorrências, porque durante uma ronda da polícia militar, um comerciante de 35 anos foi detido por estar com um simulacro que parece muito como uma arma de fogo. A gente tem uma foto para mostrar aí. Está na tela? Aconteceu em Lagedo. Esse suspeito entrou em um bar na Vila Imaculada, em que estava sendo feita uma abordagem e jogou fora o simulacro. Essa aí é uma pistola de Airsoft. O homem foi levado para a delegacia. Ele vai responder a um termo circunstanciado de ocorrência. Está aí a informação começando o nosso Jornal Agreste. Você vê a foto na sua tela? Um simulacro, que às vezes é até comprado de forma fácil, por ser uma arma de brinquedo, enfim. Mas aí o comerciante foi detido por estar com esse simulacro. Em Garanhuns teve revista na Funase. Essas revistas são, na verdade, parte de uma rotina. O impressionante é que sempre encontram algo. Dessa vez, a vistoria foi feita pela Coordenação de Segurança da Funase, a advogada do caso de Garanhuns e o Conselho Tutelar. De acordo com a Polícia Militar, que fez a contenção dos internos, foram apreendidos dois chuchos, uma faca artesanal e outros materiais, como chamam perfuro cortantes. Ou seja, materiais que perfuram ou que cortam. Então, esses materiais foram apreendidos na Funase. Como a gente vem falando, essas revistas são de rotina, são normais. O impressionante é que sempre estão encontrando alguma coisa dentro da unidade, das unidades. A gente está falando agora da Funase aqui de Garanhuns, mas outras unidades da região, não só Funase, mas outras unidades prisionais também, estão acontecendo a mesma coisa em toda a nossa região. E a gente vai para calçado agora, porque um aposentado morreu depois de ter sido atropelado. O acidente aconteceu no sítio Olho d'Água Velho. Cícero Antônio da Silva, de 71 anos, foi atropelado por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro. Algumas pessoas que estavam próximas ao local em que tudo aconteceu, identificaram um suspeito e disseram que ele tinha passado o dia bebendo. Olha aí, que notícia triste. A gente falou que hoje tinha notícia aqui no jornal Agreste sobre combustível, sobre gasolina. E a notícia não é nada boa para ninguém. A Petrobras aumentou em 0,95% o preço do diesel e em 1,80% o preço de gasolina vendido nas refinarias. O preço do diesel nas refinarias passará de 2,30 para 2,33. Isso já amanhã. É um número maior aqui, é 2,382 para 2,3302. Isso já amanhã. Já o preço da gasolina nas refinarias passará de 2,0046 para 2,004,07 centavos o litro. Para você ver, a gasolina vai ser vendida na refinaria. Estava sendo vendida por 2,004,06 centavos. Para chegar em um centavo estava longe. E agora vai para 2,004,07 centavos o litro. E a gente está comprando gasolina aqui em Garinhões mesmo. A gente tem algumas imagens para mostrar. Essas imagens foram feitas há um tempo. O preço foi reajustado. Tem alguns postos de gasolina, perdão, vendendo combustível, principalmente a gasolina, a R$4,03. O pessoal mudou. Mas a gente vê e agora tem informação de quanto essa gasolina está sendo vendida na refinaria. Esse é o quarto reajuste já anunciado esta semana. A escalada nos preços acontece em meio à disparada nos preços internacionais do petróleo. E faz poucos dias que a gente falou aqui, são justamente essas imagens que você está vendo. Teve posto que aumentou em quase 30 centavos o preço da gasolina de um dia para o outro. Essas imagens são de 10 dias atrás. Em um giro que fizemos em Garinhões, encontramos preços como R$4,23, R$4,27 e também R$4,28 a 10 dias. E agora, como eu falei anteriormente, baixou um pouquinho esse preço. Está por R$4,03 em média em alguns postos aqui de Garinhões. Bom, continuando com informações aqui no nosso jornal, a Grécia pedi também para que você compartilhe o nosso link infotvweb.com.br. Copie esse link e manda para todo mundo para que todo mundo saiba que Garinhões tem um telejornal ao vivo falando de Garinhões em região. Não é bacana? Então, manda para todo mundo que a gente está ao vivo por aqui. Hoje, aconteceu aqui em Garinhões uma capacitação do governo do Estado sobre a defesa da fauna. Foi no auditório da Autarquia de Ensino Superior de Garinhões, a AESGA. A capacitação foi para setores estratégicos do município, como representantes de instituições de ensino, instituições religiosas, lideranças e com um único objetivo. A preservação do meio ambiente. Aconteceu hoje aqui em Garinhões. A gente muda de assunto agora para falar sobre vagas de emprego. Todos os dias a gente está trazendo aqui no nosso jornal, a Grécia, vagas de emprego para Garinhões aqui. E a gente vem falando sempre as vagas que estão abertas. A gente vai falando aqui no jornal, a Grécia. A gente vai passar, então, as vagas que estão abertas aqui em Garinhões. Cozinheiro de restaurante com experiência exigida de seis meses e tem que ter um ensino fundamental completo. A escolaridade exigida é ensino fundamental completo. Tem uma vaga para topógrafo exigido seis meses de experiência e a escolaridade ensino médio completo. E estão abertas também vagas para pessoas com deficiência. São três vagas para servente de obras com experiência mínima de três meses, salário de R$ 1.106,60 e ensino fundamental incompleto. Então, está aí três vagas para servente de obras, a exigência é de três meses de experiência, a remuneração, salário de R$ 1.106,60 e a escolaridade exigida é de fundamental incompleto. Neste caso, são três vagas. Quem se interessou ou conhece alguém que possa se interessar por essas vagas, avisa aí. E, para buscá-las, é só ir até a Agência do Trabalho, que fica na rua Amaury de Medeiros, no bairro Heliópolis. E, na próxima semana, vai ter programação no Cine Sesc aqui em Garinhões e a entrada é gratuita. Vai ter animação japonesa com o filme O Serviço de Entregas da Kiki, que conta a história de uma bruxa de 13 anos. A classificação é livre, então se liga nos dias que estará em cartaz. Segunda, terça e quinta. Já na terça e na quarta, todos poderão assistir ao filme O Menino da Porteira, que tem o cantor Daniel no elenco. O filme conta a história do peão Diogo, que conhece Rodrigo, um menino que sonha em se tornar um grande boiadeiro. Na quarta, é a vez de Aparecida, o milagre. Lucas, depois de um grave acidente, fica entre a vida e a morte. Desesperado para salvá-lo, seu pai pede ajuda à Nossa Senhora Aparecida. O filme tem classificação indicativa de 12 anos. Na quinta-feira, será exibido A Beira do Caminho. Para esse, a classificação indicativa é de 12 anos. É tudo no Salão do Sesc. As exibições serão em três horários, às nove da manhã, às duas e meia da tarde e também às sete e meia da noite. E para quem está... a gente falou sobre isso aqui no jornal A Grécia de Ontem também. Para quem está passando aqui pelo centro, pelo Largo do Colunato, aqui na Avenida Santo Antônio, não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Tinha estrutura sendo montada, mas hoje começou a funcionar algo lá nessa estrutura. É o feirão da caixa, da casa própria. Está acontecendo, começou hoje. A nossa equipe esteve lá para mostrar tudo o que está acontecendo. São várias imobiliárias reunidas em um só lugar para ajudar a quem quer comprar a casa própria. Aqui tem quase mil imóveis de todos os tipos para tudo quanto é bolso. Nesse feirão da caixa, sete imobiliárias e construtoras estão oferecendo casas, apartamentos com condições especiais. E para agradar o cliente, que tal um brinde? Não precisa andar muito para encontrar sonhos por aqui, como o de Dona Zilma. Sonho da casa própria, né? Aí fiz um simuladão e vou aguardar dizerem alguma coisa para mim, né? A senhora mora de aluguel hoje? Moro no momento de aluguel. Mas quer mudar essa realidade aí? É, eu quero mudar essa realidade. Eu quero morar na minha casa. E imagina só visitar uma casa sem sair do lugar. Difícil? Que nada. É só colocar esse óculos aí. Dona Maria do Socorro gostou. O que é que a Sara achou aí dessa tecnologia? É muito grande, né? Porque é uma coisa assim, nunca tinha visto dessa idade que eu estou, de visitar uma casa sem entrar dentro dela, né? É muito grande porque eu acho interessante, né? Teve uma cliente agora, que foi Dona Maria, que a gente chamou ela para ver e ela disse, mas a gente vai ver agora? Ela disse, é, vamos aqui que a gente vai ver uma casa por dentro. Aí ela disse, mas como? Onde é que a gente vai ver? Ela disse, vamos sentar aqui. E é onde a gente cria oportunidades de mostrar realmente ao cliente a nossa casa exatamente por dentro, sem ter a necessidade de ir lá com o cliente, que às vezes o cliente é muito corrido, não dá tempo. Tudo aqui é no sentido de facilitar. Se a pessoa trouxer a documentação, de repente pode até sair com a compra aprovada. Nesse setor aqui, é um setor de simulação da caixa. As pessoas podem vir até aqui e fazer uma simulação de como ficaria o financiamento. Vamos ter taxas e condições diferenciadas durante o ferão, sim, certo? Os parceiros estarão oferecendo descontos, alguns descontos, outros brindes, certo? Nos valores dos imóveis. Descontos aí que a gente, pela relação encaminhada pelos imóveis que já foram lançados para as vendas nesse ferão, vão chegar até seus 30%. E a caixa, o que ela vai fazer? Aqueles que desejarem, aqueles que desejarem não só apenas fazer esse financiamento com a caixa, a caixa oferece um diferencial em questão de taxas para aqueles que desejarem negócios integrados. Tem imobiliária apostando mesmo nos descontos para chamar a atenção. Desconto de 5, de 10, de 15, até de 20 mil reais, a gente tem para oferecer tanto casas, apartamentos de 2, 3 dormitórios. Nós preparamos realmente para o ferão produtos diferenciados, pronta entrega, ou para entregar na planta daqui a 2, 3, 4 meses, de acordo a necessidade do cliente. Essa é uma oportunidade de você conseguir um desconto e comprar por um preço bem mais acessível, né? Eu espero que realmente dê certo, né? Que eu possa realizar esse sonho. Tá aí, o feirão vai até o próximo sábado. E você viu na reportagem, a gente falou com o Ed Carlos Bezerra, que é gerente empresarial da Caixa Econômica, e ele também deu uma dica para quem vai para o feirão. A taxa, só vale lembrar a vocês, que ela vai depender muito de diversas condições. Depende de uma análise de crédito, depende da renda que o cliente tem, depende do tipo de imóvel que ele está adquirindo. Não é imóvel novo, é usado. Então, isso tem oscilação. Às vezes, pessoas que trabalham no mesmo segmento, que têm os mesmos salários, podem financiar imóveis, não financiando o mesmo imóvel, mas podem financiar imóveis com condições diferenciadas. E até o mesmo imóvel. Mais uma vez reforçando, o feirão vai até o próximo sábado e está acontecendo no Largo do Colunata, aqui no centro de Garenhuns. Nosso Jornal Agreste de hoje está ficando por aqui. Continue na nossa programação, continue na InfoTV. A gente volta amanhã, às 19h30, com as principais notícias de Garenhuns e região. Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, começa o programa Conversa com o Padre Emerson. Fica na InfoTV. Boa noite e até amanhã. Fica na InfoTV. Obrigado.